Olha, neste vídeo eu vou ensinar duas dicas bem interessantes e muito úteis. Eu gosto muito de comer banana, tanto da prata como banana da terra, né? Só que você compra e daqui a pouco a banana está deste jeito assim, escurecendo, né? Então, eu fui pesquisar e descobri uma coisa e testei e acontece mesmo. Olha o que está aí acontecendo. Você pega um filme plástico e aí enrola, sabe, o talo do cara, da penca da banana, né? Porque ele é o responsável pelo escurecimento e o amadurecimento da banana. Porque é ele que controla a saída do gás etilênio, sabe? Então, depois que eu passei a fazer isso, as bananas aqui ficam conservadas por muitos dias. Então, olhe bem, isso eu fiz nessa banana da prata, que ela já estava começando a ficar bem já pintada. Então, vocês veem aí, olha, como eu enrolei. Pronto, aí ela vai ficar desse jeito até eu acabar de usar. E outra coisa que acontece também é o contrário. Se a banana não está muito madura e você quer que ela amadureça mais rápido, então basta que você coloque junto de frutas que já estejam mais maduras. Não importa qual seja a fruta, pode ser manga, pode ser mamão, põe ela de junto, que esse gás que é exalado, né? Vai amadurecer a banana com mais facilidade. Então, se vocês gostaram dessas dicas, vocês dão um like, vocês se inscrevam no canal e coloquem um comentário. Se testaram e se deu tudo certinho. Muito obrigada.